Dê mais amor, galera, do que você recebe, beleza? Acho que eu vou botar a perreta. O que é isso aí, mano? Mais um querendo comer meu cu, galera. O que é isso aí, galera? O que é isso aí, Nico? Nossa, mano, eu ajudei que esse carinha ia me matar. Pera aí, tô chegando aqui. Se fizer bolinha pulando em nós, tô ligado. Bagulho doido, olha lá o Vieno. Calma aí. Beleza. A gente não luta isso aqui no talento não, mano. Eu quero muito lutar isso ainda. Estuna logo, Zé. Aí eu chego. Boa. Mano, será que eu consigo voltar de... Pô, esqueci o nome do item, galera. Será que eu consigo voltar de... Tá que pariu, mano. Dente de Nashor, mano. Será que eu consigo voltar de dente de Nashor à vista, mano? Ou melhor, não. Lembrando que um eco esnobalado assim, mano, ele faz o que ele quiser na partida, mano. Legit, o que nós quiser fazer, o que nós faz, mano. Hello, Kansas. Eco better than Fiddle. Golden, of course, boy. É... Fiddle... Como é que eu vou falar pro Golden agora, hein, mano? Pera aí, Golden. Golden. I want to, Golden. I want to. Ai! Quase, Golden! É... Golden, if he responds to your questions... Yes, yes, of course. Eco is done better if Fiddle... But Fiddle, ultimate in five people is so great too, né? But it's hard to take, né? Valeu, biscoito do João, mano. Obrigado pelo seu sub com a gente também. Seja bem-vindo, meu lindo. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Ai! Meu Deus do céu, velho! Caralho, velho! Esses caras tão me mordendo. Mano, acho que esse jogo aqui é um clássico jogo pra tab ninja, né, galera? Agora que eu fui parar pra observar, ó. Tá, vou fazer um build path meio estranho aqui, mano. Vou comprar vida com armadura, velho. Acho que dano eu já tenho bastante, tá ligado? Tocar alto o bot, torcer pro meu top ficar vivo. E é isso, né? A situação do meu... Do meu top laner, mano. Morri. Se cá tiver ult, morri. O meu top tá três níveis atrás, galera. Três níveis atrás, mano. O que que tá acontecendo com o guerreiro, mano? Pelo amor de Deus, três níveis atrás, mano. Caramba, velho. Beleza, demos um dano legal. Gostaria de não guivar esse arauto. Eu tô sem ultimate. É muito arriscado eu querer ficar aqui. Zé bolinha, tô ativendo. Bem errado isso que eu fiz, viu, galera. Consigo reconhecer um erro meu aqui muito grande que eu cometi. Mas foda-se, peguei o dragão, tá ligado? Foda-se. Matar esse cara aqui agora e pegar dragão é uma benção. Boa, Carminha. Boa, boa, boa. Arrancou o flash dele. Tem mais outro W aí pra nós? Caramba, Carminha. Solou o cara, mano. Caramba, Carminha. Queria muito matar ele, hein, velho. Calma, Carminha. Dessa vez eu te ajudo. Caramba, tô tomando alto me sentindo mal gostoso aqui por dentro. Caramba. Mano, ainda bem que a Camille não me focou, velho. Porque se a Camille me foca aí eu ia ter que ter lutado cedo. Se eu luto cedo ali ia dar uma merda da porra. Vamos ver se dá tempo de fazer isso aqui. Daqui a pouquinho tem dragão. Por enquanto todos os objetivos é nosso, hein, mano. Chegando aí, galera. Não, 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 não. Mano, tinha que ter apertado o R, família. Tá bom, pelo menos dois por um. Pô, a maniaça tinha outro ainda. Tinha que ter apertado o R, velho. Puta merda. Mas o começo foi bom. Acho que o time cobra ali. Acho que eu tinha que estar indo reto na treta ali, hein, mano. Calma que eu chego. Não vem, Camille. Não vem, mano. Vai ficar feião pra tu na foto. Eita, pode vim sim, na real. Ó, eu tenho que conseguir chegar nele. Ah. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Rapaz. Foi flexível ali, hein, mano. Meu amigo. Vai no zigão. Vai no zigão. Vai no zigão. Ai, pai, para. Mano, é isso, velho. Echo quando pega vantagem no começo do jogo, mano, não tem o que fazer, mano. O Echo pegou vantagem no começo, mano. Ele faz... Mano, ele vai arregaçar a partida, velho. Tipo, eu fechei esse dente de Nashor cedo, mano. Fechei esse dente de Nashor cedo, acabou, velho. Não tem segredo, velho. Não tem segredo, velho. Será que o Nice continua, mano? Espera. Não! Escavente, puta por caralho. Batendo aqui, família. Ae, ó. Pô, os doidão lá tá me caçando, tá me caçando. Os caras tá me caçando, né, mano. Tamo perto de bater a meta dos 100 mil inscritos aí, mano. Quem quiser se inscrever, cita a sua vontade, mano. Tamo perto. Volta aqui, doidão. Batei na volta. Toma. Dá pra ir bar ou eu vou no Zebolinha? Hummm... Zebolinha! Te vi aqui, hein, Zebolinha. Te vi aí, paizão. Ai, apertar as zonas e não consegui, mano. Pô, o Escavente tá doidinho também em busca da grandona, mano. Pô, cala cá. Pô, cala cá, paizão. Pô, cala cá, sem medo. Uh, nice flash. Escavente, gameplay. Ah, não vai nem sair na foto pro GG, mano. Ó, o GX agora já ficou forte. Boa ult do EZ. Usou umas zonas pra comemorar. Escavente nasceu. O EZ tá 1v2. Vai nascer o GX. Se quiser dar uma ajuda neles ali, GX, se for o momento de pular, é agora. Beleza. Lançou um flashzinho esquisito que funcionou. Pode ir pra cima do Yasuo. Beleza. Tô chegando, hein, Yasuo. Sua rota de fuga tá acabando, paizão. Toma. GG. Vambora. Jogão, jogão, jogão. Bem jogado, hein, galera. Bem jogado. Mais cinquenta zonas. Toma. Que sucesso, né? Tchau. 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 Tchau.